Já mudou o fogo malvadão Vai, vai, malvadão Não me chama pelo nome Chama pelo meu vulgo, o meu vulgo é malvadão Vai, vai, malvadão Não me chama pelo nome, chama pelo meu vulgo O meu vulgo é malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão O Cone da Senesta Não me chama pelo nome, chama pelo meu vulgo O meu vulgo é malvadão, vai, vai, malvadão Não me chama pelo nome, chama pelo meu vulgo O meu vulgo é malvadão, vai, vai, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, vai, Mouradão Vai, vai, Mouradão